Da camisa 10 aí pro DJ Blebett porque ele merece Vai desce, na pica desce, vai sobe, na pica sobe DJ Blebett lançou e as piranha se envolve Vai desce, na pica desce, vai sobe, na pica sobe DJ Blebett lançou e as piranha se envolve A mais nova do Dente, só pra mina preparada Vai desce, na pica desce, vai sobe, na pica sobe DJ Blebett lançou e as piranha se envolve Vai desce, na pica desce, vai sobe, na pica sobe DJ Blebett lançou e as piranha se envolve Ela tá louca, tá chapada, com a mente cheia de maldade Hoje ela tá no pique, pra fazer a sacanagem No baile do DJ Blebett, tô aquela embrasada A mais nova do Dente, só pra mina preparada Desce novinha, desce, desce, desce 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 Vai desce, na pica desce, vai sobe, na pica sobe Vai desce, na pica desce, vai sobe, na pica sobe Vai desce, na pica desce, vai sobe, na pica sobe DJ Blebett lançou e as piranha se envolve Vai desce, na pica desce Vai sobe, na pica sobe DJ Breb te lançou E as piranha se envolve Vai desce, na pica desce Vai sobe, na pica sobe DJ Breb te lançou E as piranha se envolve A mais nova do Dente, só pra mina preparada Vai desce, na pica desce Vai sobe, na pica sobe DJ Breb te lançou E as piranha se envolve Vai desce, na pica desce Vai sobe, na pica sobe DJ Breb te lançou E as piranha se envolve Ela tá louca, tá chapada Com a mente cheia de maldade Hoje ela tá no pique Pra fazer a sacanagem No baile do DJ Breb te lançou Aquela embrasada A mais nova do Dente, só pra mina preparada Desce, novinha desce Desce, novinha desce Vai desce, na pica desce Vai sobe, na pica sobe Vai desce, na pica desce Vai sobe, na pica sobe Vai desce, na pica desce Vai sobe, na pica sobe Peter Breb te lançou E as piranha se envolve Vai desce, na pica do DJ Breb te lançou Terro de Mato Grosso, porra!